Você está sintonizado na melhor Olá amigos, eu sou Rafael Maldini, sou piloto da equipe Ocase Racing Seja bem vindo a Rádio Super Grande Prix Série Esta é a primeira transmissão e contamos com o mesmo sucesso obtido no campeonato que está movimentando os padroques do GP3 O campeonato está em sua segunda temporada com 22 pilotos inscritos e uma média de 18 pilotos em cada corrida Aumentando a cada fim de semana e cada vez mais emocionante pois utiliza o sistema Timecode Que reproduz o mais próximo a realidade das pistas de Fórmula 1 Ele funciona da seguinte maneira, uma rápida explicação para você O piloto vai no fórum e informa que está indo para a pista E tem entre 20 minutos para o quadro no sábado e após os resultados no mesmo dia Ele tem 30 minutos para fazer sua race, entregues até domingo às 22 horas Ao final de sua volta ele retorna ao fórum e informa que terminou tudo Que está enviando sua race para o e-mail da organização Entre os pilotos temos um total de 8 estrangeiros Sendo eles, dois italianos, Genaro Daúria e Rafael Maldini Dois venezuelanos, Hector Garcia e Ivan Maradei Um cubano, Alisson Soares Um japonês, Lucas Gerrat Um francês, Sidan Van Welsi E um português, Alexandre Queiroz Cada piloto com suas respectivas particularidades Tanto os estrangeiros quanto os nacionais Vamos lá amigos, ao importante, a classificação por pilotos do campeonato está assim Após o grande prêmio da Alemanha A primeira colocação, Lucas Gerrat da Forest com 40 pontos Seguido de Diego Fernando da Editronics com 33 Logo atrás vem Eric Rabelo da Rabelo GP com 31 pontos Lucas Vieiras está logo atrás com a sua Ox Racing com 31 pontos Seguido por perto por Tiago Pirrez da RPM com 22 pontos Alisson Soares, o cubano da Black Aces com 16 pontos José Luiz Hauque da Sena RDA com 14 pontos Vitor Targino da RPM com 14 pontos também Seguido por João Vieira da Forest com 8 pontos E Fabrício Silveira da Editronics com 6 pontos Na parte de baixo da tabela temos o Fábio Félix da RPM To Go com 5 pontos O italiano Genário D'Aúria da Tim Abraken com 4 pontos Ao lado dele, Hector Garcia, o venezuelano da Mirage com 4 pontos Sidão Van Welsi vem com 3 pontos Ele é da Rabelo GP Seguido de Alexandre Queiroz da Darkness com 3 pontos Ivan Maradei, o venezuelano da Mirage com 1 ponto Rafael Maldini, Douglas Santana, Evandro Vieira e Matsuel Metz Vem seguido com 0 pontos Até quando eles continuarão nessa situação? Estamos partindo para a 4ª etapa E nenhum desses 4 pilotos conseguiram pontuar Caramba, que situação feia está ficando para eles O chefe da equipe Ox Racing, Lucas Vieira, já deu um toque em Rafael Maldini Que se ele não começar a acelerar, irá perder seu lugar E um dos próximos competidores a entrar pode ser Elmo, um dos maiores campeões da GP3 A classificação de construtores que encontra-se na seguinte situação Forest com motores Yamaha, pneus Bridgestone com 48 pontos Editronics, motores Mercedes, pneus Bridgestone com 39 pontos Seguido pela RPM, Honda, Michelin 36 pontos Rabelo GP, Opel, Goodyear 34 pontos Ox Racing, motor Acura, pneus Bridgestone 31 pontos Black Aces com o motor inovador Rolls Royce Isso puxa carro, meu Deus Pneus Bridgestone também com 16 pontos Na 7ª posição, Senna da RDA Renault com pneus Goodyear 12 pontos A Skyline vem lá atrás com seu motor Porsche Pneus Bridgestone 7 pontos A Miragem Renault Bridgestone 5 pontos Tim Abraken da Chevrolet Bridgestone 4 pontos Darkness da Yamaha também pneu Bridgestone 3 pontos RPM to Go, Michelin e EF Honda com 0 pontos Também estão numa situação complicadíssima Temos entre os pilotos alguns mais experientes, outros nem tanto Os treinos na hora ajudam muito, mas o que vale mesmo o sistema timecode É nessa hora que o bicho pega, amigo Neste momento estamos indo para Imola, na Itália A corrida após um movimentado fim de semana em Hockenheim É com protestos de piloto Que tomaram desqualificações pelos estouros de tempo Por causa do timecode E também desqualificações motivos de checksans incorretos Vamos abrir o olho, pessoal Até quando isso vai acontecer? Enfim, cada race uma história nova Após recentes discussões nos bastidores Temos um piloto banido do campeonato O venezuelano Hector Garcia Por condutas nada pouco agradáveis junto a organizações Ele falou muita porcaria no fórum Isso desagradou a todos Vamos a alguns quadros da rádio SGPS Tu, 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 tu Momento top, 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 top O piloto Lucas Gerrard Lidera o campeonato Cada vez mais sonhando com o título E querendo levar sua equipe A ser campeã de construtores Tu, 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 tu Momento Cometa Harley Aparece lá no alto e some Será? O piloto Lucas Vieira, o goiano Que está após uma sessão tremenda Está mais motivado do que nunca Pela Ox Racing E quer mais Quer apenas Mais do que bons resultados Quero o título também Tu, 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 tu Momento Não sei configurar o jogo Sou tosco E daí? Vai para dois pilotos Que tal uma palhaçada neste campeonato Rafael Maldini Douglas Senna Santana Santana Senna Até quando isso? Por estarem tomando DQ Por culpa dos próprios pilotos Que nunca conseguem armar O jogo corretamente Momento Chorão Tu, 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 tu O né, o né Quer nanar, bebê Novamente para Douglas Lucas Santana A cada DQ Ele chora Até secar E vai no fórum E chora E chora E reclama E chora É, não tem jeito Este piloto é diferenciado Mais chora do que corre Temos entre os pilotos A mais feminina de todas Renata Que em breve Entrará nas pistas Para mostrar que Delicadeza Também ganha corrida Renata também nos assessora Junto a rádio SGPS Não podemos esquecer Caros amigos ouvintes Dos nossos fiéis patrocinadores Que mesmo nas dificuldades Nos trazem prêmios Ao final de cada campeonato Enviarão juntamente Três medalhas Para os três primeiros colocados Ouro para o primeiro Prata Para o segundo Bronze Para o terceiro E uma medalha Exclusiva Para o piloto Revelação Quem será este piloto Ao qual do final do campeonato Teremos uma votação No fórum Para descobrir Quem vai ser o piloto Revelação Independente dele ser um piloto Já experiente Ou novato Ao longo do campeonato Saberemos Os nossos patrocinadores São ele Frida Pet Shop Não é o maior Mas é o melhor mundo Para o seu melhor amigão O maior e melhor Pet Shop Da região Telefone DDD12 3956 6117 Repetindo DDD12 3956 6517 A Frida Pet Shop Irá arcar com as medalhas Do campeonato Que no fim Serão enviados Aos vencedores Entre outros Um dos mais Acidos patrocinadores Coxinha Vai Com Deus Você come E certamente Irá com Deus Água mineral De Campinas Toma um gole E fica Toda fresca Ui Estamos realizando Esta primeira transmissão Da rádio SGPS Espero que tenham gostado E toda semana Estaremos de volta Trazendo mais informações E novidades Agradecimentos finais Para todos os pilotos Que mesmo Nas adversidades Continuam amigos Pois aqui Mais vale um amigo No MSN Que um chato Mandando scrapes No Orkut A direção Também Mesmo com os problemas Está sempre firme Com suas decisões Iris e Gerrard E Lucas Vieiras Que sempre ajuda Também Uma boa noite A todos Espero que tenham gostado E em breve Voltaremos Com a segunda Rádio SGPS Bom treino A todos Amigos E uma boa noite